Qual os benefícios das geleias zero açúcar? A gente estuda muito sobre benefícios. Escreve no chat quais são os benefícios das geleias zero açúcar. Rapidinho que eu vou começar a falar aqui que isso aí faz parte da estratégia que a gente testou e que eu vou explicar pra vocês agora como que funciona e vai ser muito bom pra vocês. Quais são, gente? Ela é sem corante. Escreve aí o que vocês acham. Sem corante. Tem muitos benefícios, hein? Sem corantes, número um. Vocês vão escrevendo aí vários benefícios e eu vou falar alguns aqui. Quero ver se vocês estão afiados. Sem conservante. Zero glúten. Zero lactose. Preserva 95% dos nutrientes das frutas. Olha só, gente. O tanto de coisa que essa geleia tem. Zero açúcar. Que é uma coisa muito importante. Certo? Ela é zero açúcar. Outro benefício. Nós fazemos a geleia com frutas inteiras. Esse é um super benefício. Olha lá, Cris. Ó, excelente para o funcionamento do intestino. Parabéns, Cris. Olha que benefício, gente. O pessoal que compra o geléia do açúcar de vocês nunca mais vai deixar de comprar. Porque o intestino vai funcionar que é uma beleza. E vocês sabem que o intestino é como se fosse o nosso coração, né? O intestino, ele diz muito sobre a saúde do nosso corpo. Então, o intestino funcionando bem quer dizer que a gente tá ok. Saúde. Intestino. Conte fibras. Olha lá, fonte de fibras que é saudável. A Neudelene falou muito bom. Por que o intestino funciona bem? Porque nós usamos frutas inteiras e como ela preserva os nutrientes e boa parte desses nutrientes são fibras. Por isso que ela é uma geleia que as pessoas comem e já vê uma melhora imediata no intestino.